Oi gente, meu nome é Júdios Veloso, eu estou aqui com Lavoura Silva. Hoje nós estamos dando início a esse canal aqui no Youtube chamado Sua Saúde. Nós vamos fazer um trabalho bem diferenciado, bem legal, falando de saúde, falando de vida, falando de prevenção de doenças, falando enfim, como o nome já diz, da sua saúde. E hoje aqui com Lavoura, dá uma palavra para a galera. O bicho é um monstro, eu vou acompanhar o treino dele, vou fazer um treino também aqui, onde ele vai estar me orientando e a gente vai passar o máximo de formações possíveis para vocês. Estamos juntos. Lavoura, o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer um treino de peito, bíceps e tríceps, vou puxar um treino de costa e ombro, focando mais em hipertrofia, o fome muscular, a promoção. Vamos que vamos, espero que vocês cortem o nosso treino. Tamo junto gente, bora lá.